Na noite de ontem, mais um homicídio entrou na lista dos muitos que acontecem no bairro Promorar, na zona sul de Terezina. E a vítima, como a maioria dos casos, é jovem e menor de idade. Edson da Silva Filatoff tinha 17 anos e caminhava entre as quadras 108 e 109, quando foi abordado por dois homens que estavam numa motocicleta. A ação foi rápida. Um dos acusados efetuou apenas um disparo de revólver que atingiu o tórax de Edson e foi o suficiente para provocar a morte dele. A delegacia de homicídios foi acionada, mas ainda não se sabe o que teria provocado esse assassinato. Segundo informações, que dias anteriores ele já havia pego um tiro num olho e tinha perdido a visão de um olho por conta de um disparo. Agora, desse aí veio tirar a vida dele. Agora, o motivo pelo qual aconteceu esse disparo que veio levar ele a óbito, a gente não sabe informar.